Galera do Youtube, divulgando aí pelas ruas da cidade Michael Cell, aqui no Motirão, viu? Passar já por lá Galera, se inscreve aí em nosso canal Vamos alcançar a família de 7 mil inscritos, galera Se inscreve aí em nosso canal, que tem novidades do nosso carnaval aqui de Boca da Mata, viu? É isso aí, vamos embora, vamos descendo lá dele, vamos divulgar pelas ruas da cidade aí Se inscreve aí, galera Passando aqui pelo Motirão, próxima loja do nosso amigo, Michael Cell A loja do homem é bem aqui, olha lá, galera A loja do homem é aqui, viu? O parceiro Michael Cell aí, olha aí, galera Se inscreve aí Se inscreve aí Se inscreve aí Se inscreve aí E acessórios para o seu celular Temos qualidade e o melhor preço da cidade Telefone WhatsApp 996-62 Passando aqui pelo Motirão, galera As ruas aqui do Motirão, tá certo? As ruas aqui do Motirão, tá certo? No centro do Motirão, Michael Cell A sua assistência técnica em Boca da Mata E você que eu esquecer de amanhã E aí Aqui galera pelas ruas de um mutirão Vamos embora Inscreva em nosso canal, dá o like Bateia os nossos vídeos Estamos juntos Vamos embora Galera, estamos dobrando aqui próximo ao ginásio Você quer divulgar com a gente? Só ligar 99604756 Vamos embora Estamos aqui próximo ao ginásio No começo da cidade Telefone WhatsApp 99662 5753 Maiconcel Localizado na rua Pedro João Pereira No centro do mutirão Maiconcel A divulgação galera, é divulgação Se inscreve aí no nosso canal Dá aquele like topado galera Galera, galera da roça aí ó Trabalhando a galera aí ó Aqui é Alagoas meu filho, é Alagoas Galera, passando aqui pela Fazemos também troca de tela Pela quadra né Pai rua da quadra Galera, não perca aí Viu nossos vídeos Se inscreve em nosso canal Que é o carnaval aqui de Boca da Mata Você vai ver toda a cobertura completa Do nosso canal, tá certo? Seba No Seba galera, passando aqui pela quadra Maiconcel A sua assistência técnica em Boca da Mata Estamos aqui pela quadra galera Vamos embora Descendo a ladeira Compartilha aí nossos vídeos com a galera Que tem novidades em nosso carnaval Viu galera Tem novidades Não sabe como resolver Venha para Maiconcel Assistência técnica especializada Em celulares e tablets E toda a cobertura E vai ver aqui em nosso canal Alfa de divulgações Se inscreve e dá o like Carrega dois Carrega dois Vamos embora Caixinha de som E acessórios para o seu celular Temos qualidade e o melhor preço da cidade Telefone WhatsApp 99662 5753 Maiconcel Localizado na rua Pedro João Pereira No centro do Mutirão Maiconcel A sua assistência técnica em Boca da Mata Agora que a loja do nosso amigo Maiconcel Fica localizada no Mutirão Tá certo? Maiores informações é só ligar 82 99662 5753 Tá certo galera? Vamos embora O seu celular está com problema E não sabe como resolver Venha para Maiconcel Isso aí galera Aí ó Mostrando aí de frente O seu celular está com problema E não sabe como resolver Venha para Maiconcel Assistência técnica especializada Em celulares e tablets Fazemos também troca de tela Colocamos película de vidro Conectores de carga desbloqueio Conta Google Temos aquela capinha para o seu celular Carregadores Cabos P-drives Caixinha de som E acessórios para o seu celular Temos qualidade e o melhor preço da cidade Tamo junto galera Telefone WhatsApp 99662 5753 Maiconcel Localizado na rua Pedro João Pereira No centro do Mutirão Maiconcel A sua assistência técnica Em boca da mata Impossível esquecer Tinha mais uma gente Tinha mais uma gente E aí